Highland Shield é o escudo que tem mais proteção e resistência no jogo. O escudo fornece 90 de proteção e a durabilidade de 800. Como você já deve saber, armas e escudo quebram no jogo Zelda Breath of the Wild. Cada arma ou escudo tem uma certa durabilidade. É bom lembrar que uma vez que o Highland Shield quebra, a gente pode comprar ele novamente em uma loja secreta. Em questão durabilidade, temos em segundo lugar o Hero's Shield, que infelizmente só pode ser obtido com um amigo da Zelda, Wind Waker. Eu vou mostrar pra você agora onde se encontra o Highland Shield. O nosso local atual é em frente ao castelo Hyrule. Para buscar o escudo, a gente deve entrar por uma passagem escondida que se localiza exatamente aqui no mapa. Então, vamo que vamo! Você tem que subir nesse carrinho. Então, assim que você subir, coloca uma bomba atrás. Explode na bomba, o carrinho te impulsiona pra frente sem você tomar dano. Lembrando que também é possível usar outra habilidade do Link. Aqui tem um Korok escondido. Então, depois de ter cozinhado o ovo, vamo seguindo o caminho. Aqui temos novamente uma parede que a gente pode explodir com a bomba. Entrando aqui, você pega a primeira esquerda. E é só seguir até o final do corredor, onde você pode encontrar mais uma parede que você deve explodir com a bomba. Pra abrir a porta, é só acertar o olho com a flecha. Não há necessidade de matar esses inimigos, então se você quiser, você pode ignorar eles e seguir em frente. Eu recomendo que você pegue o topaz nesse baú, até porque é uma pedra rara. E logo à frente, vamos encontrar um mini chefão, que no caso tá protegendo o Hylian Shield. Eu recomendo que você tenha algumas flechas de bomba. Tem que ser um tiro certeiro de flecha, senão o olho não cai pra fora. Lembrando que no canal tem mais vídeo com dicas de Zelda Breath of the Wild. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Deixa o seu gostei, se você gostou desse vídeo, se foi útil pra você. E essa parada, tamo junto.